Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fame Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de amor Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Bom amor, meu bem, ma fame Bom amor, meu bem, ma fame Bom amor, meu bem, ma fame Nesse corpo meigo e tão pequeno Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não amo Sou metade sem você Bom amor, meu bem, ma fame Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você Que eu não amo Sou metade sem você Bom amor, meu bem, ma fame 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 Bom amor, meu bem, ma fame